Você já se perguntou se o drama depois daquela montanha foi realmente filmado em uma montanha coberta de neve, ou se é tudo computação gráfica? Essa e outras curiosidades de bastidores você vai conferir no CineClube de hoje. Na trama, Ben acaba de sair de uma conferência médica e precisa chegar em sua cidade para realizar uma emergência e Alex é uma jornalista que se casa no dia seguinte. Mas o voo em que iam viajar é cancelado e os dois decidem fretar um jatinho juntos. Durante a viagem, o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Enquanto tentam sobreviver, um inesperado romance surge entre os dois. Baseado no livro A Montanha Entre Nós, de Charles Martin, o longa foi dirigido por Hany Abu Asad. Para o diretor, cenas de ação precisam parecer verdadeiras e transmitir emoção aos espectadores. Por isso, ele fez questão de colocar os verdadeiros atores para gravar, inclusive nas cenas mais difíceis da trama. Margot Robbie chegou a ser cogitada para fazer o papel principal, mas a escolhida foi Kate Winslet. A atriz ficou muito impressionada com o roteiro do filme e contou que o que mais a atraiu a aceitar o convite foi a história de sua personagem. Eu gostei dessa ideia de que os dois personagens sustentam um filme inteiro no início do filme. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca vi um escritório como isso antes. E eu também acreditava em o que a história dizia, em termos de que você pode mudar como pessoa, em imeisuráveis maneiras, e é perfeitamente possível de experimentar algo na sua vida e nunca realmente poder voltar ao jeito que a sua vida era antes, ou o que você pensou que a sua vida era, e o que você pensou que a sua vida era. O ator Idris Elba, que deu vida ao protagonista Ben, elogiou o envolvimento do diretor durante as filmagens, e contou que seu objetivo era fazer o espectador refletir sobre o que faria se estivesse no lugar dele. Com um currículo repleto de filmes de ação como A Torre Negra e Thor Ragnarok, Idris também falou sobre a experiência de protagonizar uma história romântica pela primeira vez em sua carreira. Se você pensou que as cenas nas montanhas cobertas de neve não passam de efeitos especiais, se enganou? Elas foram todas filmadas em locais reais, e durante o inverno. Tá pensando que é mole ser ator, meu filho? Segundo a diretora de fotografia, esse foi o grande desafio do filme, porque se o tempo mudasse de uma hora pra outra, a equipe teria que evacuar imediatamente o local. E como o filme foi rodado no inverno, a equipe tinha apenas 5 horas por dia de luz natural pra realizar as filmagens. A equipe de produção precisou fazer uma intensa pesquisa antes do início das filmagens, pra saber como gravar em um local com altitude tão elevada. Já o elenco se preparou muito pra gravar as cenas de primeira, por conta da condição climática do local. Tem uma cena no filme em que Alex cai em um buraco no gelo. A ideia original era fazer essa cena em um set de filmagens, com o famoso fundo verde. Porém, a atriz Kate Winslet resolveu enfrentar o frio e o medo, e fez questão de gravar ela no local de verdade. Corajosa, hein? Ben! Mas e aí, ainda não foi conferir essa romântica história de sobrevivência e autoconhecimento protagonizada por Kate Winslet? Então não perde mais tempo e corra pro cinema assistir Depois Daquela Montanha. Alex! 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 Alex!